Pode comemorar, pode comemorar, acabou a espera, nesse final de semana vai ter Fórmula 1 meus amigos Pra quem não aguentava mais esperar, esse final de semana já começa com Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula 3 Você que já maratonou o Drive to Survive, agora tá hora de ver o bagulho de verdade na frente Por isso, a gente trouxe a programação completa das categorias nesse final de semana Pra você não perder absolutamente nada, então fica de olho nos horários pra você falar Ah, eu perdi tal corrida porque eu mosquei, não vai perder, eu garanto pra você Vamos começar falando da Fórmula 1 O treino livre 1 começa na sexta-feira, dia 18 do 3, às 9 horas da manhã, com transmissão da Band Sports ou da Fórmula 1 TV Treino livre 2, sexta-feira, dia 18 do 3, às 12 horas, o horário de Brasília, com transmissão do Band Sports ou da Fórmula 1 TV Treino livre 3, no dia 19 do 3, no sábado, às 9 horas, também com transmissão do Band Sports ou na Fórmula 1 TV A classificação é no sábado, dia 19, às 12 horas, com transmissão da Band na TV aberta, Band Sports ou na Fórmula 1 TV A corrida é no domingo, dia 20 do 3, às 12 horas, horário de Brasília, com transmissão da Band na TV aberta ou na Fórmula 1 TV Lembrando que você consegue assistir no aplicativo Band Play, só que depende de lugares, o aplicativo às vezes não funciona Então assim, dá pra assistir, mas eu não garanto Vou passar a informação agora, se vai funcionar na hora, infelizmente não depende do manual do piloto ruim Programação da Fórmula 2, com brasileiros na pista, Felipe Drogovic e Enzo A programação da Fórmula 2 do GP do Bahrein começa na sexta-feira, dia 18 do 3, às 13 horas e 25, com a classificação A corrida 1 vai ser sábado, dia 19 do 3, às 13 e 40, com horário de Brasília, com transmissão da Band Sports ou da Fórmula 1 TV A corrida 2 é no domingo, dia 20, às 7 e 40, horário de Brasília, com transmissão da Band Sports e da Fórmula 1 TV Já a Fórmula 3, na sexta-feira, dia 18 do 3, teremos a classificação, às 10 e 25, com transmissão da Band Sports ou da Fórmula 1 TV A corrida 1 é no sábado, dia 19 do 3, às 6 e 45 da manhã, com transmissão da Band Sports ou da Fórmula 1 TV E também a corrida do domingo, dia 20 do 3, às 5 e 45 da manhã, no horário de Brasília, com transmissão da Band Sports ou da Fórmula 1 TV Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal e bora pra mais uma temporada Um beijo, fui! Um beijo, fui!